Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Semana de clássico, semana importante. Mas eu tô tentando definir essa semana de outra maneira, porque eu acho que é mais do que importante. Esse Atlético e Curitiba é um jogo que fala muito sobre honro. E quando você coloca honra em futebol, você tá entrando num respiro. Historicamente, a gente tem milhões de problemas quando se coloca honra no meio. Quando um lado tá muito mais enfraquecido, outro lado tá muito mais consistente. E quando esses lados se encontram, pode acontecer uma grande explosão. E essa explosão pode ser do lado esportivo, quem sabe uma vitória um pouco mais expressiva do Atlético. E pode ser de um lado além, né? Eu tô vendo o grupo de membros aqui do canal, e a galera tá debatendo. Que pode ser uma das maiores confusões da história do Clássico. O torcedor do Atlético, ele tá com certo receio de ir no jogo, porque o torcedor do Curitiba, ele pode estar num estado de nervos muito, muito, muito grande. E isso pode gerar algumas confusões, algumas brigas, alguns problemas. Mas aqui, a gente tá pra falar mais sobre o lado esportivo. Vamos torcer pra que ninguém saia ferido. Vamos torcer pra que nada aconteça. Vamos torcer pra que a gente possa ver um grande jogo do Atlético. E que os caras saibam lidar com a frustração deles. Mas, repito, é um jogo que fala sobre honra. Porque pro Curitiba, é o que restou. A gente já vê a movimentação nas redes sociais do torcedor do Curitiba falando. Eu pouparia contra o São Paulo, que é um jogo antes. O Curitiba vai ter uma partida a mais antes de enfrentar o Atlético. Pra chegar no Clássico com força máxima. Porque é o que nos restou. E o torcedor do Atlético, ele tá numa posição um pouco complicada. Porque se não ganha, não ganhou de um dos piores times da história do Campeonato Brasileiro. Se ganha, não fez mais que obrigação. Então tá todo mundo numa situação complicada. Todo mundo. E óbvio, o torcedor do Curitiba. Presenciar mais uma derrota em uma campanha que já vem sendo marcada por derrotas extremamente expressivas. O que é que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que esse abaixamento vai ser mais doloroso ainda. Porque o jogo do turno já foi muito doloroso pro torcedor do Curitiba. É muito saboroso pro torcedor do Atlético. Agora você imagina o jogo do retorno. Roteiro parecido eu acho que é impossível ter. O que aconteceu no turno acontece uma vez na história. Mas um roteiro que o torcedor do Atlético saia comemorando dentro da casa dos caras. Como vem acontecendo no Paranáense de 2020, no Campeonato Brasileiro de 2022. E olha que eles ainda escaparam com 0x0 no Campeonato Brasileiro de 2020. Que poderia ser mais uma vitória nossa dentro do estádio dos caras. Então, eu quero falar sobre questões de tabela. Eu quero falar em questão de diferença de campanha. Mas é importante ressaltar aqui com vocês. É um clássico que fala sobre honra. Isso é perigoso. Mas quem sair vencedor, se a gente tiver um vencedor, vai sair muito mais recompensado. Porque ele vai se sentir honrado. E ele vai ver o seu maior rival desonrado. Eu estou aqui com a tabela do Campeonato Brasileiro aberta, rapaziada. Para a gente ter alguma noção do que separa Atlético e Curitiba. O Atlético, nesse momento, é o sexto lugar. Está na zona de classificação para a Copa Libertadores da América. 14 posições separam o sexto do vigésimo. O Curitiba é o lanterna da competição. Então, a gente já começa falando de 14. 14 posições. Agora, a gente vai para a questão do ponto. A distância aumenta ainda mais. O Atlético, nesse momento, tem 40 pontos. O Curitiba tem 14 pontos. É importante deixar isso claro. que você está falando de um Vasco, de um Goiás, de diferença entre Atlético e Curitiba. Se somasse a pontuação do Curitiba com a pontuação do Goiás, não chegaria no Atlético. Para vocês entenderem a diferença das duas campanhas. Questão de saldo de gols. A gente tem um Curitiba com menos 27. A gente tem um Atlético com 10. A gente está falando de 37 gols de diferença. Vamos entender de onde vem esses 37 gols. O Atlético, nesse momento, tem um ataque de 37 gols feitos. Curitiba, 24. 13 gols de diferença entre as duas equipes na competição. Em relação à defesa, fica ainda mais absurdo. 51 gols sofridos pelo Curitiba e pelo Atlético, 27. Então, a gente está falando de 24 gols de diferença. Assim, fica muito claro, vendo esses números, que Atlético e Curitiba são equipes de níveis diferentes. A campanha no Campeonato Brasileiro deixa isso muito claro, deixa isso muito nítido. O Atlético tem uma campanha de clube que quer se classificar para o Libertadores. E acho que, para isso, o Atlético faz uma boa campanha. Poderia até estar melhor, mas faz uma boa campanha. E o Curitiba faz uma campanha de quem não demonstra nenhum tipo de reação em relação a fugir do rebaixamento. Então, qual é o cenário de uma discrepância muito grande? E por que essa discrepância acontece? Eu acho que fala muito sobre os projetos. O projeto do Curitiba foi botar jogador atrás de jogador. Alguns jogadores até faziam um certo sentido. Marcelino, Rinho, sei lá quem, sei lá quem. Cara, num time encaixado, poderiam vender. Um Slimane da vida, um recé da vida, poderia ir ao Rinho. Mas quando você tem mais de 50 jogadores utilizados na temporada, é receita óbvia, óbvia, para o que está acontecendo. O Curitiba, ele não é só um time ruim. O Curitiba é uma bagunça institucional que em nenhum momento parou e se pensou. Como eu quero jogar futebol? O que eu quero fazer? Entendeu? E esse problema é deles. Mas eu estou tentando explicar a diferença. E o Atlético, mesmo em um ano, onde apostou erroneamente em Paulo Turra, onde deu muito poderes a Luiz Felipe Scolari, onde fez com que, enfim, vários erros acontecessem, algumas eliminações até vexatórias, ele tem um projeto sólido. Ele tem uma equipe sólida. Ele tem um modelo de futebol cada vez mais agradável, mas com os dois profissionais que treinaram o Atlético na temporada, eles sabiam como jogar. Eles não faziam um teste a cada três jogos. O futebol paranense, ele tem uma grande rivalidade. O futebol paranense, ele tem uma grande, assim, um grande clássico. Eu considero o Atlético um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, tá? Mas, para mim, para mim, Thiago, o futebol paranense é um sistema de discrepância muito grande entre as principais equipes. E o campeonato brasileiro mostra isso. Uma discrepância muito grande entre os seus projetos. Para mim, o Atlético é o melhor projeto do futebol brasileiro, desde 1995, conquistando e realizando tudo o que prometeu. E não dá para afirmar que o Curitiba é o pior projeto do futebol brasileiro. Mas é um projeto claramente perdido, com SAF ou sem SAF. O que a gente vê em campo é só um reflexo do que acontece dentro do clube. E o que a gente vê na tabela é só um reflexo do que acontece em campo. Então, naturalmente, o que a gente vê na tabela é o que acontece dentro do clube. O Atlético poderia estar melhor internamente, na tabela, no futebol jogar. Mas nada é tão bizarro quanto a campanha do nosso rival. Valeu, pessoal. Estamos juntos, anões. Obrigado pela moral de sempre. Voltem sempre aqui no canal. Antes de hoje, o preço clássico. Clássico que vale muito. Inclusive, honra. E é foda.